Nós temos um canto de comunhão, que tem um refrão, que sintetiza um pouco tudo isso que nós estamos ouvindo aqui. Vamos cantar para a gente introduzir essa reflexão, porque é uma síntese belíssima do que nós acabamos de ouvir. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Eu diria que as leituras que nós ouvimos, como palavra de Deus, tem duas grandes mensagens para nós hoje. A primeira é exatamente esta. Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, transmite através do seu Filho, revela através do seu Filho, que nós podemos caminhar pelos seus caminhos, fazer a sua vontade e não permitir que nenhum ser humano passe necessidade. Deus tem, assim, um amor incomensurável pelos seus filhos e não quer que ninguém sofra. Isso está lá na primeira leitura de hoje. O profeta Eliseu, que alimenta algumas pessoas com uma quantidade ínfima de pão. O Evangelho, o qual Jesus multiplica os pães, para mostrar exatamente esta compaixão, como nós vimos no Evangelho do domingo passado, por uma humanidade que está aí, perdida, abandonada, excluída, que não vale muita coisa, aos olhos de quem deveria cuidar dela. Então, Jesus busca uma solução, poderemos dizer que é a solução de Deus. Nem o dinheiro, se viu ali que não daria para comprar tanto pão, mas a pequena quantidade de pão, que estava ali na mão de uma criança, de um menino, foi suficiente para alimentar aquela multidão, segundo os cálculos, cinco mil homens, apenas homens, sentados na grama. Como nós ouvimos, Jesus pegou aqueles pães e deu graças sobre eles. Aquela realidade material do pão da terra, que era o pão dos pobres, era um pão de cevada. Alguém já comeu pão de cevada aqui? É meio ruimzinho, tem um gosto meio ruim. É chamado o pão dos pobres, porque o pão geralmente é de trigo. Mas aquele garoto, que representava, digamos, aquela comunidade do discípulo André, é que oferece ali à comunidade maior aquelas migalhas, com humildade. Mas doou para que aquilo servisse para Jesus operar a relação mais íntima de Deus com a humanidade. Que é exatamente a partilha que deve dominar nossas ações, nossas atitudes, diante de uma realidade que, às vezes, é tão gigante, que a gente diz, não tem solução. O verdadeiro milagre, aqui operado, não é tanto a multiplicação dos pães, mas o sinal, como diz São João, de algo muito maior, que é, na verdade, o amor de Deus que está ali impregnado naqueles poucos pães. E aqui aparece, podemos dizer também por antecipação, ou por que não dizer já como realização, da própria Eucaristia. A Eucaristia está ali como que presente, como uma filigrana, como algo meio escondido, que vai sendo revelado aos poucos por Jesus, até se consumar plenamente no dia da última ceia e depois no Calvário. Tomem e comam isto é o meu corpo e bebam isto é o meu sangue. O verdadeiro milagre, portanto, do pão, ele está ali, digamos, escondido. E aqui merece uma reflexão esta expressão do milagre. Em geral, nós corremos atrás de milagres, onde tem um sinal de uma coisa meio maravilhosa, extraordinária, nós buscamos. Isso faz parte um pouco da nossa inconstância na fé, de uma fragilidade de fé que vai atrás de qualquer coisinha que aparece por aí. E às vezes damos valor incomensurável a isto, quando ali não tem um sinal de nada. Tantos milagreiros que aparecem hoje por aí e que arrastam multidões atrás de si e não deixam nenhuma mensagem de nada. É tudo vazio, frágil, sem sentido, como uma nuvem que passa no horizonte. O verdadeiro milagre é aquele que deixa algo permanente, profundamente permanente, não só para uma solução do presente, mas para algo mais profundo, mais eterno. O verdadeiro milagre, que todo dia nós poderíamos participar, e todo domingo, sobretudo, para nós, deste pão que mata a fome, é a Eucaristia. É o maior milagre que existe na face da Terra, exatamente porque ele nos sacia esta fome de Deus e nos ensina também a matar a fome do pão de cada dia. Aqui está, poderíamos dizer, debaixo dos nossos olhos, se nós temos fé para ver isso, de fato, essa realidade de um Deus presente na nossa vida, sempre, continuamente. Eis a maravilha, podemos dizer, das maravilhas que se coloca diante de nós como uma oferta, um dom, uma graça, a graça verdadeira que se opera aqui e toda vez que celebramos a Eucaristia. Tanto, poderemos dizer esta primeira grande mensagem que se apresenta para nós e que atualiza este dom que vem desde Jesus e vai nos ajudando a consolidar aquilo que, diríamos, é a consequência imediata da vida Eucarística, da vivência Eucarística, deste pão que vem do céu para saciar a nossa fome. E aí é a segunda grande mensagem desta liturgia. Vocês viram lá que Jesus, preocupado com aquela multidão que vem ao encontro dele, onde vamos arranjar pão para tanta gente? Como diz aqui o Evangelho, ele queria pôr à prova a comunidade dele, dos seus discípulos, e colocar à prova a igreja também hoje, sempre. Aí vem a solução primeira. Nem duzentos denários, duzentas moedas de prata dariam para resolver este problema. A solução primeira é dada pela economia, digamos, pelo dinheiro. Sabe o que representa um denário, uma moeda de prata? É um salário de um diarista, um salário diário de um trabalhador. Então nem mesmo duzentos salários dariam para resolver o problema da fome. Exatamente porque aqui tem, na realidade da humanidade, essa realidade da não partilha. Mesmo que tenha dinheiro, nós não sabemos partilhar. E vejo que essa história da fome é antiga. Vem lá desde o tempo de Eliseu, ou em outros momentos da história. Parece que há um gênesis na humanidade, uma espécie de DNA, que faz tanta gente ficar à margem da comida, e de outros bens, de outros valores, que nós deveríamos produzir para melhorar a vida de todo mundo, mas não adianta. Parece que está incrustado na alma, nessa realidade do egoísmo, a realidade de uma felicidade individual, que coloca à margem tantas pessoas que não têm nem o que comer. Ainda hoje é assim. Há nações inteiras, num mundo que passa fome. Dinheiro não resolve. O sistema econômico não resolve. Em todos os tempos. Pode buscar na história. Até hoje é assim. Então, ali aparece, digamos, algo que desanuvia, essa realidade pesada de uma multidão faminta. Uma criança, um menino, que tem cinco pães de cevada, o pão dos pobres, e dois peixinhos. Mas o que é isso para alimentar tanta multidão? A gente inventa logo uma justificativa. A gente inventa logo uma desculpa. Não dá. Tem uma montanha de gente e tem um tiquinho de pão. E Jesus, então, na sua visão, não só messiânica, profética, mas também esta visão de um Deus que pode nos ajudar a resolver os nossos problemas, Ele vai organizar a multidão. Senta todo mundo aí. Às vezes a gente não fica, não consegue perceber por que Jesus manda sentar todo mundo. Mas tem a senso de organização, de praticidade. Essas coisas também precisam de uma logística, diríamos hoje. E Jesus entende de humanidade como talvez nós não entendamos, mesmo com sociologias, e antropologias, e economias que nós tenhamos estudado. Quanto mais estudamos, mais burro ficamos, dizia minha mãe um tempo desses, quando era vivo ainda. Jesus vai ensinar-nos exatamente uma lógica da partilha. Pegou os cinco pães, deu graças, e olha aqui como aparece, portanto, algo sobre aquele pão que desanuvia, que tira, que retira toda a dimensão de posse, de poder, de uma coisa que serve para todo mundo. Quando a gente se apossa do pão, ele não é ação de graças, ele vira poder, domínio, egoísmo, o pecado que é a raiz de todas as divisões que existem entre nós. E Jesus vai, então, colocar sobre aquele pão a benção, a benção de Deus. E vai dizer, este pão agora é de todo mundo. Aquele pão que pertencia a um grupo, aquele menino representava, a pequena comunidade, agora é de todo mundo. Eis o milagre, Eis aquilo que realmente está na raiz daquilo que é a igreja, o reino de Deus. A partilha, a solidariedade, a comunhão fraterna, que vai ao encontro dos déficits humanos e os elimina. A única solução para esse desastre todo, desta crise de humanidade que nós vivemos hoje, em nossos tempos, e que faz tanta gente sofrer, é uma palavrinha só. é a partilha que vem desta raiz, deste Deus que nos ama e que nos quer, e quer ser pão para todos. E dizendo que neste pão que ele partilha conosco, que é o seu corpo e neste sangue que nos dá força para a missão, ele vai dizer que está também o segredo de uma partilha muito maior que vai nos ajudar a resolver e a ajudar tanta gente que passa necessidade a viver com dignidade e felicidade. Esta mensagem da liturgia de hoje, portanto, vem pouco a pouco nos colocando na cabeça, no coração, na consciência, a necessidade que temos como igreja de continuar o nosso trabalho e a nossa missão no meio, sobretudo, dos mais necessitados, dos mais abandonados, através de tantas pastorais, grupos, movimentos que vão ao encontro dessas carências humanas. A palavra de Deus, o Evangelho, quando ele é anunciado de verdade a partir destes princípios, vai ajudando as pessoas a tomar consciência do seu papel e da sua missão. No meio de uma humanidade faminta como a de hoje, faminta de Deus, mas faminta de tantas outras necessidades humanas, aqui está o remédio, aqui está, podemos dizer, a solução para todos esses problemas. Que todos nós possamos, na abertura do nosso coração e na vivência de uma fé verdadeiramente comprometida com o amor e a caridade que vem de Deus, possamos ajudar tantos irmãos a ter uma vida digna e feliz.